Olá, eu sou José Luiz. Muita gente aí me questiona sobre formas de ganhar na internet, né? Uma delas aí é o site Gosto Disso, que eu postei já um vídeo aí há um tempo atrás, né? E muita gente pergunta pra mim, né? Se realmente o site Gosto Disso, ele paga, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou entrar aqui na minha conta. Já vai ser aqui a minha quinta transferência do Gosto Disso. Apesar de eu não mexer muito nele, tá? Não vou ficar aqui mostrando como é que ele funciona, porque eu tenho outro vídeo aí que mostra como ele funciona. Por exemplo, só vou mostrar aqui rapidinho um vídeo. Eu vou clicar nesse aqui, ele vai me pagar 4 centavos. Você vai falar assim, nossa, mas 4 centavos é pouco, né? Mas só pra você ver um vídeo aqui, 4 centavos, né? E às vezes aí tá lotado de vídeo pra ver. Alguns chegam a 5 centavos, 6 centavos. Já vi de 8 centavos, tá? Então, varia aí bastante. Aqui a gente tem que aguardar, né? Passar o tempo. Óbvio que eu vou cobrir aqui a propaganda que tá aparecendo, né? Pra não ter nenhum tipo de problema. Belezinha? Aqui eu vou colocar sim e vou validar o anúncio. Vou marcar aqui a caixinha, não sou um robô. Tá pedindo pra mim clicar em ônibus. Ó lá, já verificou, vou confirmar. E, belezinha. Já vai esses 4 centavos lá, né? Pra minha carteira. Aí tem notícias também que você pode clicar e ver. 10 centavos aqui por cada pacote de notícias. Esse aqui tá 8. Então, só aqui, ó. Tem 38 centavos. Mais os 4 que eu ganhei ali, né? Já daria aí 42, né? Isso, né? Em vez de você ficar mexendo no Facebook ou vendo vídeo à toa no YouTube. Dá pra você gastar um tempinho aqui, né? Pra fazer aí um pouquinho. Ó, eu tenho aqui pra receber 26,45. Dos quais tá liberado 25,45, né? E tem um real aqui bloqueado ainda que tá como pendente, né? Que nem o vídeo que eu acabei de ver, né? Ele fica como pendente. Demora aí 2 horas, 3 horas, às vezes 24 horas pra eles liberarem. Mas eu já vou fazer o saque aqui pra vocês verem. Vou clicar aqui em solicitar saque. Quem não tem conta aí, eu vou deixar pra vocês aí na descrição, né? É... Como faz pra criar uma conta. E como faz pra usar o site. Ele tá pedindo aqui pra mim colocar qual o valor que eu quero sacar. Como eu tenho um limite de 25,45. Então, eu não posso colocar os 26,45, né? Vou colocar 25. 25,45. Ele vai me descontar aqui 4,10 reais, tá? Que é a taxa de transferência. Mas não tem problema, né? Ó, eu vou receber 21,35. Eu já cadastrei a conta bancária aqui, tá? Quem não tem cadastrado é só clicar aqui em cadastrar. Então, eu vou clicar em solicitar. Olha lá. Saque realizado com sucesso. Olha lá. Sobrou um real aqui na minha conta. Ou seja, já ficou em análise, né? Ele vai liberar aí pra mim... Hoje, eu tô num domingo, né? Então, provavelmente vai cair amanhã. Mas já vai ser 25 aí. É, 25 não, né? 21 e pouco, né? Que eu vi lá, né? A mais aí na minha conta. Tá bom, né? Receber isso aqui só pra ficar vendo o vídeo e vendo notícia. Tá ótimo. Ok, pessoal? Então, vocês viram aí que realmente eu gosto disso. Pago. Paga, né? E vale a pena aí você criar uma conta e começar aí a fazer uma graninha aqui no site. Gosto disso, ok? Bom, qualquer dúvida aí deixa nos comentários. Vou deixar na descrição aí como faz pra você criar uma conta e usar o site, né? Como faz pra ganhar dinheiro nele, tá? E qualquer dúvida que eu falei, deixa nos comentários. Não esqueça do like e se inscrever no nosso canal, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui e valeu! E aí 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 E aí